E a BR-135 é uma das ultramaratonas mais importantes do Brasil Delino Tomé nem ia correr, nem ia fazer essa corrida, sem inscrição, sem nada Ia ser pacer de um corredor e acabou correndo a BR-135, né Delino? É, Tatu, realmente eu fui pra essa prova pra ser pacer do rapaz lá Que era suporte pra ele, né, pra ajudar ele na prova Mas acabou eu fazendo a prova junto com o rapaz Porque ele nunca tinha conseguido fazer uma prova desse nível, né Só tinha a medalha de prata e não tinha feito essa prova abaixo de 48 horas Então eu me empenhei, porque eu falei, então se tu nunca fez Nós vamos empenhar bastante para que nós conseguimos fazer essa prova aí em 48 horas Mas aí na expectativa nós traçamos uma estratégia, né Para que a gente pudesse fazer assim em 44 horas Mas acabou que foi evoluindo a prova, foi indo, foi indo E a gente conseguimos completar a prova aí em 42 horas E aí ele pegou a medalha de ouro, né A BR-135 Ultramaratona é considerada a corrida a pé mais difícil do Brasil Com 217 quilômetros Saindo do estado de São Paulo rumo a Minas Gerais Com muitas montanhas e trechos e variações climáticas E certamente é uma das mais difíceis do mundo Delino estreou nesta prova sem inscrição Mas como correu a mesma por completo Foi presenteado pelos organizadores Aí através de eu ter feito a prova todinha com o rapaz Aí ele chegou, comunicou a organização Embora que a organização estava em todos os trechos, né Que são 11 cidades de Minas, né Saímos de São Paulo e fomos para Minas Aí eles viram o grande meu esforço Que aí essa medalha de ouro aqui Eles acabaram me premiando com a mesma medalha Que o rapaz ganhou na prova Que é o bombeiro, né É João Morelli, né Então foi um feito maravilhoso Sendo a primeira experiência de um dos maiores ultramaratonistas do Brasil da atualidade Delino ficou muito feliz de poder participar Já que seria difícil a competição sozinho Por ser uma das mais caras inscrições do mundo Além do custo alto de estrutura É, foi um treinamento para a prova E eu fiz também o trecho com ele Porque eu nunca tinha participado da BR, né Um, três, cinco Aí para mim poder conhecer o trajeto Conhecer a dificuldade da prova, né Então aí eu pude ver esse trajeto A dificuldade da prova E fiquei muito excelente, né Muito satisfeito De ter feito a prova De ter conhecido Porque aí a gente também vai fazer uma preparação Para que a gente possa estar também participando dessa prova E gostaria também, né Tatu, nesse momento, né De parabenizar, né O nosso amigo lá da nossa equipe Que bateu o recorde da prova, né Que ele, que é o Oraldo, né Que eu faço parte da equipe da Uta Rani Aí ele fechou a prova com Com 24 horas e 41 E parabenizar também o nosso amigo Márcio Vilar, né Que triplicou a prova Que é uma prova bastante difícil E ele fez três vezes esse trajeto que nós fizemos Que são 651 quilômetros, né Então esses dois rapazes a gente parabeniza eles Porque é um feito muito maravilhoso Importante ressaltar que Delino é um dos maiores ultramaratonistas do Brasil Vindo de duas provas importantes internacionais E ele continua com essa humildade parabenizando os outros Claudio Tatu direto aqui da praça de treinamento do Delino Isso mesmo Ele treina aqui na Lúcio Meira depois do trabalho Pra Diário TV